Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar você como você tá ganhando o item da capa do vídeo Mas antes galera, deixa aquele like que o YouTube não vai notificar para os inscritos porque eu já publiquei vários vídeos hoje, né? Então deixa aquele like e se você for novo se inscreve porque sempre tem item gratuito, eu faço vídeo ensinando como você tá ganhando Da forma mais simples e fácil, tá bom? Então bora lá para o vídeo, link do mapa na descrição do vídeo Galera, pra você ganhar este item, você vai ter que ir em 12 lugares diferentes, encontrar a plaquinha e responder na plaquinha, né galera? E eu vou mostrar pra vocês onde tá essas plaquinhas, no total são 12, tá bom? Então você vai começar aqui no tapete vermelho, tá galera? Vocês vão vir pra cá, ó, usar o helicóptero, clicando duas vezes no espaço A primeira plaquinha tá aqui, tá pessoal, ó, então eu vou mostrar a localização das 12 pra vocês Aqui vocês vão responder, pessoal, esta aqui, ó, tá bom? Encontra aí na sua, se tiver na mesma, clica aí Mas é essa daqui, ó, que vocês tem que clicar, tá pessoal? Então conta onde tá escrito aí e clica, tá bom? Se tiver dessa cor, você acertou, se tiver vermelho, você errou, tá bom? Então, agora vamos para a próxima plaquinha A próxima plaquinha, pessoal, fica pra cá, ó, então vocês vão usar aí, né, o veículo, né, o avião que você tiver, né, o helicóptero E a próxima plaquinha vai tá aqui, ó, tá certo? Aí aqui, galera, vocês vão tá respondendo, opa, vocês vão tá respondendo, galera, essa daqui, tá bom, ó Então vocês encontram ela aí e respondem, tá bom? Clicando aí, como vocês podem ver Agora vamos para a próxima A próxima, pessoal, fica pra cá, ó, vocês vão usar aí o seu veículo E vocês vão vir pra cá, tá pessoal, ó, tá certo? Aqui, ó, né, nessa loja aqui, ó, vai ter mais uma plaquinha E a resposta, né, pessoal, é essa daqui, ó, você tem que clicar nessa daqui É só você encontrar aí, né, galera, a mesma coisa que tá escrita aqui Que tá escrita aí na sua, aí vocês clica, tá bom? Agora vamos para a próxima plaquinha A próxima, pessoal, vai estar pra cá, ó, vocês vão vir aqui, ó E a próxima vai estar bem aqui, ó, tá certo, ó Como vocês podem ver, aqui vocês vão tá respondendo, pessoal, essa daqui, ó Encontrem onde tá escrito isso daqui e clica, tá bom? Essa que eu tô mostrando aqui, ó, aí vocês vão tá clicando Agora, galera, vamos para a próxima plaquinha Agora, pessoal, a próxima plaquinha fica pra cá, ó Só vocês virem aqui, ó, tá certo, ó E a próxima plaquinha vai tá aqui, ó E aqui vocês vão tá respondendo, tá, pessoal, essa daqui, ó É só encontrar aí e clicar, tá bom? Como vocês podem ver, ó Agora vamos para a próxima plaquinha Agora, pessoal, a próxima plaquinha vai ficar pra cá, ó Vamos lá Vai ficar aqui, ó, a próxima plaquinha Tá bom? Como vocês podem ver Aí aqui, né, galera, vai estar ela, ó Como vocês podem ver Aqui vocês vão tá respondendo essa daqui, ó Encontrem onde tá escrito, tá, pessoal? Essa daqui, aí no seu E clica, tá bom? Como vocês podem ver Agora vamos para a próxima plaquinha A próxima, pessoal, fica pra cá, ó Só vocês virem, ó Aqui E aqui na frente já vai ter, tá vendo, ó A plaquinha E aqui, pessoal, vocês vão tá respondendo Essa daqui, ó Tá bom? Então encontra aí e responde aí Tá certo? Como vocês podem ver Agora vamos tá indo, então, pra outra plaquinha Então, pessoal, a próxima plaquinha fica pra cá, ó Só vocês virem aqui, ó Tá certo, ó Nesse prédio aqui, ó Vai ter a próxima plaquinha, ó Certo? E aqui, galera, vocês vão responder Essa daqui, ó Encontrem aí na sua E respondem nessa daqui, tá, galera, ó O que tá escrito aqui Vocês encontram aí e clica Tá certo? Agora vamos para a próxima plaquinha Então, pessoal A próxima plaquinha fica pra cá, ó Então vocês vão vir aqui, ó Certo, ó A plaquinha tava ali, né Aí vocês vão vir pra cá, ó Tava ali a plaquinha E a outra vai estar bem aqui do lado, ó Como vocês podem ver Aqui, ó E aqui vocês vão responder essa daqui, tá, pessoal? Vão encontrar aí Essa resposta e vão estar clicando Como vocês podem ver Agora vamos estar indo pra próxima plaquinha Agora, pessoal A próxima plaquinha fica pra cá, ó Vocês vão vir aqui, ó Quer ver, ó Pra cá, ó Ela vai estar bem aqui, ó Como vocês podem ver Quer ver, ó Vai estar bem aqui, ó Aí aqui, né Vocês vão estar respondendo Essa daqui, ó Encontrem aí E clicam nessa daqui, tá bom, ó Como vocês podem ver Agora vamos pra mais uma plaquinha, galera Então, pessoal A próxima plaquinha agora, galera Fica lá Para o aeroporto, tá bom? Que seria pra cá, ó Certo? Então eu vou estar vindo aqui Nessa loja, tá, galera? De Aeronave, né Pra estar Adquirindo uma Nave Né Pra ir mais rápido Pra ir pra lá, tá bom? Inclusive você ganha moeda Respondendo aí, tá, pessoal Essas perguntas corretamente Então eu vou estar utilizando aqui O avião novo Vamos estar equipando aqui E, né, galera Agora vamos estar indo lá Para o aeroporto, tá bom? Então já deixa que like É muito importante Se você for novo Se inscreva E compartilhe com os amigos também Então, aqui, galera Vai estar a próxima Como vocês podem ver, ó Vocês vão vir aqui, ó E aqui vai estar a próxima Aqui, pessoal Você vai estar respondendo Essa daqui, ó Tá certo, ó Encontrem aí na sua E respondem, tá bom? Como vocês podem Ver, né Aí, ó Vocês podem ver Agora, galera A próxima fica pra cá, ó Agora, né, galera Vocês vão vir pra cá, ó E aqui vai estar, né, galera A última, né E aqui vocês vão estar respondendo Essa daqui Encontrem aí na sua E respondem essa daqui Se você fizer tudo certinho Quando você responder a última Né Você vai estar ganhando a conquista Como vocês podem ver E ganhando o item, tá bom? Então, galera Esse foi o vídeo Vai nas localizações No total são 12 Respondendo corretamente Você vai estar ganhando a conquista E o item, tá bom? Então isso aí, galera Ficando por aqui Nesse Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau